E aí pessoal, tô terminando com a minha filha. Tá comendo uma mentinha ali? Sim. De vinte reais. O que? De sete reais. Vinte reais, é mais que churrasco assado. É coitíssimo, né? Carne assada, quatorze reais, você compra lá? Vamos ganhar um cai? Um cai natado dentro? Marmita. É. É a marmita. Imagina o vinte reais. É a marmita, hein? Vinte reais deve ir em cerveja junto até. Eu acho que vou sair da Twitter? Vou fazer só no YouTube. Vamos lá, acho que já vou lá. Vamos lá no YouTube. Daí já fica tudo gravado lá, ficou certinho. Não precisa ficar transferindo, né? É. Na comida tava mais comida hoje. Opa, coloquei o time forte lá embaixo, não tem problema nada. É, rapaziada, tô chegando na área. Tô metade aqui. Agora tô por inteiro. Não, ainda não. Tô chegando na área, rapaziada. Tá na porimentalha, agora tá por inteiro? Olha aí, olha aí, ó. Vamos que vamos. Ae, o cara não vai. Não vai porque não tá em casa, quer ver? Tá em casa. Ai, ai. Vinte. Vou pá. Calma. É, agora tá pra lá fora. Agora tá pra lá fora. Lucas, de atacante? Ele pediu música? Pediu. Qual? Eu me esqueci de colocar meu fone. E está aí a escalação do time da casa. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vou jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais frontal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. Daí a escalação da equipe visitante. O time vem a campo no 4-4-2 Los Angeles. Caio, primeiro, aqui na geometria, vai explicar. É um esquema bastante comum para quem gosta de jogar com o volante mais preso. Dá para atacar com 5 sem correr muito risco. The Cruyff. Hoje eu quero ver esse cara brilhando. Quero narrar só bons lances dele, Caio. É verdade. A gente sabe que ele sempre é uma peça fundamental em qualquer time. Esperamos mais uma grande apresentação hoje. E hoje temos que ficar de olho também nele. Cool. Um dos Buzes. Uh? Duas Buzes. Vem para as cabelos. Que belo chute! Courtuá pergou ele não sou Tomás. Filipe Coutinho. Não, mas não é mais nada. Eu estou fazendo a força. Eu estou fazendo a força. Eles perdem a bola. Lançamento estiloso para o Messi Desarme preciso na hora certa O goleiro bater falta, normal Vamos ver agora isso aí, já é abacalhado William, cortado ali o passe pelo caminho Bola enfiado, o açúcar Nossa, entreguei com a mão Na pequena área, errou Quase impossível errar na pequena área Só encostei no botão Opa, Kevin De Bruyne Lucas, deixa o adversário ligar a taça no meio do caminho O passe não chegou Saiu forte demais Opa, vou jogar aqui Nossa Entregou Já muda os caras Kevin De Bruyne Opa De Bruyne William O passe não chegou, destino Bom corte Ele tem uma avenida por ali Perigo na... Não pode perder, é pra tirar o empate Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora Garret Bale Carvajal Felipe Luiz intercepta o passe Chegou Chegou Foi, 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 foi ele William Que que é isso? Sobrou a categoria agora Ele pegou muito bem na bola Do jeito certo pra encobrir o goleiro Golaço Messi Messi bateu Pegou na defesa Pegou na defesa Vem escanteio por aí Escanteio cobrado pelo Kroos A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo Saiu a conclusão Saiu a bola Tiro de meta Vem aí Messi Ixi Passe horrível Entregou a bola de graça Gerrit Bale Reus Passe foi mal feito Lateral pro adversário Felipe Bertong Pogba Lucas Bola retomada Pode pintar o contra-ataque A arrancada é boa E pode ser perigosa Fernandinho Lucas Aí não Mandou mal demais no passe Perdeu a bola Olha o Messi A bola volta pro Bale Lionel Messi O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Passe por cobertura pro William Vem o Marcelo pra bater o lateral Tá aí o Nedved Cortado ali o passe no meio do caminho Vai fazer o gol William Filipe Coutinho E tá dentro da caixinha Gol Felipe Coutinho The Magician E tá aí a repetição pra você Gol do mágico Felipe Coutinho Como tá jogando bola Craque Felipe Coutinho Messi Tony Kroos Dale Tentativa do passe pelo alto pro Nedved Cruzamento pro meio da área E a bola sai pela linha de fundo Escanteio marcado Tony Kroos na cobrança E o ataque acabou nem levando perigo Marco Reus Nenhuma dificuldade pro goleirão Aparentemente ele não teve um bom apoio na hora de fazer o chute Kevin De Bruyne Vamos ter três minutos de acréscimo Dividida e a bola ficou livrinha ali E é gol Cruzou pra confusão no meio da área Chegou a defesa pra afastar dentro da área Felipe Coutinho Esse é o aflito final que encerra o primeiro tempo A bola já tá rolando no segundo tempo Fernandinho Pogba De Bruyne Felipe Ruiz com bastante espaço pelo lado Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Bola dominada na ponta Chega na dividida Bale Olha o Messi Olha o time ainda querendo apanhar Perdeu o gol Era uma grande chance pra empatar a partida Mandou mal Thiago Tava perto demais do gol Não é a bola pra perder Foi duas Tá falando só do primeiro tempo De Bruyne Mais um passe certo pra ele Tá pegando fogo Eles perdem a bola Um entregou a bola de presente pro adversário Vamos ficar de olho nesse ataque Vem true Vem chuveirinho na área Vem aí o passe foi cortado no meio do caminho Passe ruim interceptação no meio do caminho Messi Bateu pro gol, Messi O juiz confirma o escanteio Escanteio cobrado pelo E vai pra fora a jogada no escanteio, Caio Ele conseguiu finalizar, Thiagão A marcação da defesa falhou Outro passe certo, tá com uma média boa hoje Olha o Nedved Grande Nedved, jogou muita bola pela Juventus Fazia só golaço de fora da área É verdade, e ele batia bem com as duas pernas, Thiagão Na Juve ele jogou demais, tanto que foi escolhido É agora o Nunca Que belo chute E a bola saiu, mas saiu por pouquinho Passou perto demais Que bola, Thiago Tinha tudo pra ter sido gol de empate E olha, passou raspando É um aviso que hoje o time tá a fim de jogo Pogba De Bruyne com a bola Cortado ali o passe no meio do caminho Messi Olha esse passe do Messi Uma corridinha um pouco antes da hora Um pouquinho de ansiedade Impedimento marcado Pogba 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 Fernandinho Filipe Coutinho Desarme corajoso dentro da área Perderam a bola Pogba 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 A arrancada é boa e pode ser perigosa Bando direto E segurando Uma falta que é quase um pênalti Uma falta dali pede uma batida direta E tem tudo pra levar muito perigo Caio Ribeiro Caio Ribeiro Caio Ribeiro, você fazia cera quando você tava jogando em casa e ganhando Você é desses, Caio Ribeiro Felipe Coutinho Pra fora Eu tava preparado aqui pra gritar gol de falta Tirou tinta da trave E acho que o goleiro não ia chegar nela não, Thiagão Seria um golaço de falta O time tenta a jogada ali na lateral Meio O passe não chegou ao destino Bom corte O relógio tá marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Isso mesmo Levou o vantagem Sobrou visão de jogo Devia ter passado a bola mais rápido E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair William Kevin De Bruyne William Lucas William Faz o que pode na proteção da bola Reus Marco Reus Bela bola enfiada Garrett Bale Bale A bola ainda tá em jogo Sérgio Ramos Pega a bola pra ele A gente tem que elogiar o goleirão por aquela defesa Eu achei que a bola fosse entrar E seria um gol de empate Se jogar na área é perigo E eles perdem a bola Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Lionel Messi O estádio vem abaixo E o time da casa precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo Tiagão É hora de segurar a vantagem pra comemorar a vitória Fernandinho Tem companheiro pedindo a bola Perderam a posse de bola Faltam oito minutos O jogo tá acabando Contra-ataque não saiu do jeito planejado A marcação já se arrumou Cruz Marco Reus Olha o Messi Messi Olha o goleirão Foi buscar É escanteio E é melhor cobrar rápido É escanteio O Sérgio Ramos O Ramos é o único que não pode pegar e correr com ele E mandou pra fora Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Messi Ela bate no travessão Bola na mão do goleiro Depois de carimbar o poste Será que ele vai beijar a trave Igual o teu amigo Palhuca fez em 94, Caio? Poderia Nesvez mandou pro gol De Bruyne Vem pressão por ali Felipe Luiz Vamos ter mais três minutos De Bruyne Disputa firme O jogo tá valendo Carvajal Messi E vai pintar contra-ataque Hum Entregou a bola de presente pro adversário E acabou Ele tem Lóg E temporarily Contra-ataque Música Obrigado. Não fica bom. Caramba, de manhã é seis e seis e meio. É fácil, né? Aí fica tudo funcional, né? Alô, comunidade fifeira. O jogo já vai começar aí hoje. Quem marcar o primeiro gol ganha barato, Caio Ribeiro. Melhor nem piscar, Thiago. Hoje pode acabar tudo. Saiu um chute de fora. E a bola bate por último no jogador de defesa. Escanteio. Confira na sua... Mané! E a caixa! Fim de jogo por aqui. Sem mimimi, hein? Isso que é bacana no gol de ouro, Thiago. Fala pessoal, a bola vai rolar daqui a pouco. E hoje a regra que vale é o gol de ouro. O primeiro time que fizer o gol ganha. Exato, Thiago. E tomara que as equipes partam pro ataque. Não fiquem muito na retranca. Tem que ir pra cima. Hoje temos dois gigantes. Liverpool e Wolverhampton. Colocou a bola onde queria. Bom passe buscando o Firmino. E tá lá o gol de ouro. A zaga deu mole e ele guardou, Caio. Esse é o tipo de jogo que qualquer erro é fatal, Thiago. Vasco. Queridos fifeiros e fifeiras, estamos chegando. O jogo de hoje pode ser rápido. Porque quem fizer o primeiro gol leva. É a receita de um jogo emocionante, Thiagão. Qualquer bobeada pode custar o jogo. Salah! Pega o goleirão. Defesa firme. Tentou o passe e entregou de graça pra defesa. João Moutinho. Tá sem marcação e ele vai avançando. Aí ele se livrou da bola, né? E eles querem sair rápido pro ataque agora. Mané. Salah. Não enrola, cruza logo. Anderson. E tá lá dentro. O time vence o jogo. Com um gol de ouro não dá pra dar bobeira, Thiagão. Vence quem é mais referente. Alô, comunidade fifeira. O jogo já vai começar aí hoje. Quem marcar o primeiro gol ganha a parada, Caio Ribeiro. Melhor nem piscar, Thiago. Hoje pode acabar tudo no primeiro minuto. Qualquer bola na área é pra deixar todo mundo com o coração na boca. Em campo hoje o Liverpool e o Wolverhampton. Confira na sua tela o time do Liverpool. O treinador vem a campo no 4-3-3 com falso 9. Caio Ribeiro, o que você acha disso? Eu acho que jogando assim, o atacante centralizado. A chance é boa. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio tá marcado. Escanteio pra dentro da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Cruzou a bola pra trás. Ficou na frente da bola. Que herói! Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. Cobrança pra dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Vai pintar o cruzamento. Pressa nenhuma pra finalizar. Bateu direto! Ganhou a dividida. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Cortou pra dentro. Navi Keita! Passe bem interceptado. Ninguém chegou. Ele vai embora. Bandeirinha tá dando escanteio pro Liverpool. Saiu a cobrança... Salah! A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola. Não levou perigo nenhum pro goleiro. Um, entregou a bola de presente pro adversário. Bateu de longe! O Liverpool vai bater o escanteio. Valeu, pessoal! Escanteio pro meio da... Mané! E ela desvia no meio do caminho! Tava lá dentro! E o desvio foi fundamental. Não ia dar pro goleiro. E os outros. E os tempos dos nogros da América. Low do vale. Teres meses. Te atos nasá no tercaカップ. Entre sete meses inimig.